de entendimento devido à equipa técnica dos Mambas. Luís Gonçalves já não é mais selecionador nacional adjunto. O técnico alega divergência de metodologias de trabalho com o selecionador nacional Abel Xavier. Pedi a minha saída da equipa técnica da seleção nacional A de Moçambique por divergências técnicas. Existem momentos em que temos de perceber que o nosso percurso em determinado lugar e em determinado contexto chegou ao fim. E foi exatamente isso que aconteceu. Apesar da vontade de fazer parte deste projeto até ao fim, a decisão mais acertada é esta. A partir de determinado momento senti que alguém não estava a deixar de realizar o meu trabalho e entendi que seria realmente melhor para todos desta forma. Filipe Joanes, secretário-geral da Federação Moçambicana de Futebol, revela que o pedido de rescisão de contrato surpreendeu este organismo. A Federação Moçambicana de Futebol fez tudo com o selecionador adjunto, o senhor Luiz Gonçalves, insistindo, convencendo a manter neste projeto que foi largamente mencionado pela Federação para continuar até o final do contrato. Na hora do Deus, Luiz Gonçalves deixou elogios para a Federação Moçambicana de Futebol pelo carinho com que foi tratado em Moçambique. Agradeço a todo o elenco diretivo da Federação Moçambicana de Futebol, na pessoa de seu presidente, Alberto Simango Júnior, que lutaram pela minha permanência neste cargo de tão elevada responsabilidade e a oportunidade que me deram. Esta é a minha terra, esta é a terra onde nasci, eu sou moçambicano de coração e quer dizer, quer dizer mais uma vez que estarei sempre pronto para Moçambique, sempre. A rescisão do contrato do selecionador adjunto acontece cinco meses depois da renovação do contrato de trabalho da equipa técnica dos Mambas.